Dedicado a articulações políticas sobre os rumos do PSDB no Ceará, o senador Tasso Gereissati decide ficar fora da chapa na aliança com o MDB, mas disse que está às ordens da caridata Simone Tebet, que foi homologada nesta quarta-feira como caridata ao Palácio do Planalto. Sátrio Salles. O Tasso Gereissati, fora da chapa liderada pela senadora Simone Tebet, a presidência da República, o PSDB, oficializou nesta quarta-feira a aliança nacional com o MDB e o Cidadania na disputa das eleições de 2022. Simone Tebet teve a candidatura homologada por 262 votos favoráveis e 9 votos contrários. Tasso declinou do convite para ser candidato a vice-presidente e, por meio de um vídeo apresentado na convenção do PSDB, disse que fará campanha para Simone Tebet e afirmou que confia na MDBista e está às ordens para apoiá-la na corrida presidencial. Evidentemente, se nós não podemos tomar uma decisão hoje, com certeza isso depende de questões políticas, questões eleitorais e circunstâncias pessoais, mas qualquer que seja essa circunstância, estarei não ao seu lado, mas trabalhando por você, disse Tasso ao justificar a sua resposta sobre o convite para compor como vice a chapa da coligação MDB-PSDB-Cidadania. Tasso decidiu não participar de forma presencial da convenção do PSDB e, no mesmo horário do evento, estava reunido com lideranças regionais discutindo o futuro do partido nas eleições ao governo do Estado e também ao Senado. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles O senador Tachere Sátia encaminhou um vídeo com duração de dois minutos ao Comando Nacional do MDB e também à Direção Nacional do PSDB para justificar a ausência na convenção e, ao mesmo tempo, ratificar apoio à queridatura de Simone Tebet. Tasso disse que, se for necessário, irá aprender a andar a cavalo para pedir votos para Simone Tebet. Quero dizer que estarei, Simone, ela sabe disso, do seu lado a todo momento, em qualquer lugar. Se você quiser que eu vá andar a cavalo no Mato Grosso, vou até aprender a andar a cavalo para estar lá fazendo campanha para você. E não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E, portanto, esse entendimento meu é por causa do país. Jornalista Beto Almeida está, o senador Tachere Sátia, integrado a esse debate sobre as eleições no Ceará e nunca, em nenhum momento, demonstrou entusiasmo e disposição para entrar na chapa presidencial de Simone Tebet, embora tenha sido um dos principais incentivadores da entrada da senadora na corrida presidencial. A queridata Simone Tebet, lançada pelo MDB nessa quarta-feira, surge aí na tentativa de ocupar espaços da chamada terceira via. Mas, nesse momento, apresenta 2% das intenções de votos e não conta com o apoio integral do MDB. Exatamente, Luzino. O senador Tachere Sátia, na realidade, tem toda a empolgação demonstrada com o nome da MDBista Simone Tebet, sua colega de Senado, mas não mostra esse mesmo entusiasmo em ele próprio ser o candidato a vice na chapa dela. Isso está muito claro. Tanto é que o PSDB e o Cidadania, que formam a federação, confirmaram o apoio a Simone Tebet, mas deixaram essa decisão do vice para depois. O presidente do partido, Bruno Araújo, se manifestou depois, inclusive, desse vídeo do senador Tassio Gereissat. E ele disse que essa decisão vai ser anunciada nas próximas horas. Ninguém guarda aí, ou seja, a expectativa de ter surpresas, por exemplo, que vai confirmar o nome do senador Tassio Gereissat. Eu acho que isso está muito claro, inclusive, pelo vídeo colocado por ele. Ele se coloca, na realidade, na posição de um cabo eleitoral, de um entusiasta, mas não dele próprio entrar diretamente na campanha. E, além disso, tem aí o nome surgindo da Mara Gabrilli, tem o nome que pode ser uma opção, da Elisiane Gama, que é do Cidadania. Ou seja, será uma chapa formada por duas mulheres. Acho que essa é a maior expectativa que se confirma e que, provavelmente, ainda depois de tudo isso, terá uma enorme dificuldade, que é convencer o próprio MDB, porque continua dividido. Renan Calheiros, o Zuzinu, nem sequer compareceu à convenção. Então, assim, a própria senadora Simone Tebet, hoje você vê que praticamente não se fala em terceira via. Usa-se, evita-se utilizar esse nome. A Simone Tebet terá uma enorme dificuldade em função de que ela precisa, primeiro, unificar a base do seu partido. É verdade que essa divisão maior do MDB e essa rejeição a ter uma candidatura própria, em sua maioria, é formada aqui pelos diretores do MDB na região Nordeste, que está fechado com o ex-presidente Lula. É exatamente a outra banda do partido que ela diz que vai mobilizar e mostrar que tem viabilidade eleitoral.